A forte chuva do sábado fez com que a organização do evento suspendesse a disputa no Parque dos Pinheiros. Apesar de ter feito sol neste domingo, uma nova data será escolhida pela equipe organizadora. Vamos sentar semana que vem, agora nessa próxima semana, para a gente discutir uma nova data que possibilite o acesso de todos. O templo, mais uma vez, estragou um dos eventos do Cata Festa e a organização aqui de Farrupilha. Mas a gente vai comunicar a todos os farrupilhenses e toda a região para o próximo campeonato de skate aqui em Farrupilha. O pessoal já estava todo pronto para vir, mas a gente ligou, comunicamos todos que a próxima data será anunciada. Porque o tempo, de repente, nos impossibilitou de realizar o nosso evento, mas a próxima data, com certeza, vem pela frente. Isso aí, não adianta a gente organizar, tem gasto e, de repente, não ter muita gente e premiar poucos, porque a gente tem uma premiação bacana, uma premiação que vale a pena participar e o tempo tem que colaborar para que o evento saia e seja valorizado aqui dentro do nosso município e que leve o nome de Farrupilha com um bom campeonato. Farrupilha com um bom campeonato.